Emitir documentação civil básica a pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Assim é o projeto Identidade Cidadã, voltado à emissão de certidões de nascimento aos detentos do Estado. O representante do Ministério da Justiça e do DPEM tratando do projeto registrado e do projeto Identidade Cidadã, que vem reforçar uma política nossa de atenção à cidadania da população carcerária. O projeto Identidade Cidadã no sistema prisional é uma iniciativa do DPEM, junto com a Noreg Brasil, e o objetivo principal é criar um fluxo de emissão da documentação pessoal básica da pessoa privada de liberdade, ou seja, do preso. Nós identificamos no DPEM, lá em Brasília, que muitos presos não tinham acesso a políticas públicas de educação e trabalho pelo fato de eles não terem a sua documentação. O projeto, que está presente em 12 estados do país, a partir de agora se integra ao já existente Projeto Registrar, que há mais de um ano já emite documentos como carteira de identidade, CPF e título de eleitor, necessários para a inclusão do detento em programas sociais. A gente já trabalha há um ano com o Registrar, e aí ele veio para intensificar na realidade, né? Porque a gente sabe que com a certidão de nascimento, o trabalho é mais rápido. Então, assim, é uma das dificuldades que a gente ainda tinha dentro do nosso projeto, era justamente a emissão da certidão de nascimento dos reeducandos. Então, esse trabalho é basicamente isso, é para intensificar já um projeto que existe dentro do sistema prisional. O projeto Identidade Cidadã, ele veio para poder resgatar essa questão da documentação do preso, para regularizar a documentação do preso. Então, como eu vi, a equipe de serviço social, a coordenação já está bem avançada, e isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. O projeto deve iniciar pela Penitenciária Feminina ainda no mês de agosto, e será levado para as demais 15 unidades prisionais. Para isso, foi realizada uma capacitação com agentes penitenciários e assistentes sociais de unidades prisionais. É importante para resgatar a cidadania do detento. O detento, quando ele adentra no sistema prisional, ele não tem documentação. Ele perde, ou o documento dele é queimado, ou é molhado, ou então, às vezes, é perdido até na delegacia, onde ele foi preso a primeira vez. Então, quando ele chega no sistema, para ele ter acesso à saúde, ele precisa do documento.